Ó gente, tô fazendo essa reunião aqui pra falar sobre as coisinhas desagradáveis que vocês fazem que eu não gosto. Cachorro que bota a comida dele e ele coma a comida dele, coma a comida dos outros. Sai comendo a comida de todo mundo, deixa as latas dos outros com fome, né? Eu não gosto. Cachorro que come as sandália, come os carregadores, come os fones de ouvido, come tudo que vem pela frente, sai destruindo tudo. Eu não gosto. Galinha que eu dormi todo santo dia, dou comida e ela não põe, eu não gosto. Chana Calango que não pode ver uma lagartixa que fica correndo atrás, querendo ver a chacina mesmo, eu não gosto. Pataloga que não pode ver uma pena de um passarinho no chão que quer comer, que quer deixar o passarinho suru, eu não gosto. Bitinho e Bitinha que de madrugada, hora de passarinho, tá dormindo e fica cantando, eu não gosto, né? Dona Lagartixa, que no lugar de comer hambúrguer e soca e que fica me enferruando, mas não come, eu não gosto. Chaninha!